No domingo, o consulado romeno da cidade de Iporã do Oeste terá votação para o Parlamento Europeu. É a primeira vez na história que os cidadãos romenos que vivem na região oeste aqui de Santa Catarina terão a oportunidade de exercer o seu direito ao voto aqui, em território catarinense. Estou indo ao vivo para o Oeste, estou indo para Chapecó. O Diego Antunes está chegando e traz mais detalhes para a gente sobre esse momento inédito para a nossa história. Boa noite para você. Exato. Boa noite a você, Márcia, a todos que nos acompanham. Pois é, é um momento histórico para a nossa história mesmo e principalmente a história e a vida do povo romeno, dos descendentes que habitam muitos municípios aqui da região oeste, extremo oeste, a maior concentração, Iporã do Oeste, Mondaí e Itapiranga. São pelo menos 10, cerca de 10 mil romenos ou descendentes de romenos. Para falar sobre esse momento histórico então para os romenos aqui em Santa Catarina, a gente está recebendo o Edson Roberto Dregri, que é o consul honorário da Romênia, acabou de vir, inclusive chegou agora há pouco do aeroporto aqui de Chapecó, foi para a Romênia, foi para a Alemanha e agora está se preparando para ir a Iporã do Oeste. Edson, fala para a gente sobre esse momento importante, o que significa para vocês romenos esse momento e poder participar da votação para o parlamento lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite a toda a comunidade romena aqui no estado de Santa Catarina, a todos que nos acompanham. Para nós é uma satisfação muito grande, é um momento histórico, poder votar, fazer parte das decisões do povo romeno, para nós tem um significado super especial, porque foi um sonho muito grande da comunidade aqui ter os documentos romenos, ter seus passaportes e agora exercer o direito como cidadão de ter as escolhas para o parlamento europeu. Bom, a gente sabe que nós temos uma apresentação Iporã do Oeste, em Brasília, em São Paulo também e até em off nós conversamos nos encontros de produção sobre, é a primeira vez que esse pessoal vai poder votar ou eles poderiam poder, por exemplo, se deslocar de Iporã para São Paulo ou para Brasília para votar? É a primeira vez que a nossa comunidade vai poder exercer o direito ao voto, é uma alegria imensa para nós e logicamente que sim, eles poderiam se deslocar a São Paulo, ao Rio de Janeiro ou à Brasília, mas o governo romeno, através da autoridade eleitoral permanente e através da nossa embaixadora, a Mônica Micaela Stirbo, entenderam que se fazia importante ter uma cessação eleitoral aqui em Iporã do Oeste. Então, para nós, inédito, o governo vindo até a comunidade na nossa região é um orgulho imenso. Agora, tem algumas questões que estão atreladas, principalmente à questão do passaporte, quem pode votar, quem não pode, dos 10 mil que nós temos aqui em nossa região, poucos por enquanto podem votar, né? Sim, é um trabalho já de muitos anos que a comunidade romeno vem fazendo de recuperar a cidadania, que é o primeiro passo. O primeiro passo é a busca da recuperação da cidadania romeno para depois emissão de nascimento, casamentos e sim, uma vez tendo o nascimento romeno, casamento romeno, você pode fazer a solicitação do passaporte. Então, nesse momento, a gente vai ter entre 40 e 60 votantes, mas a comunidade já tem mais de 300 pedidos de famílias. Então, você multiplica aí pelos integrantes de uma família, então logo, logo a gente vai passar dos mil com certeza. E no domingo, como vai funcionar esse dia especial de votação lá em Iporã do Oeste? Perfeito. Para a nossa honra, a nossa embaixadora vai estar aqui, se fazer presente na nossa sessão eleitoral, está às 6 da manhã do domingo e vai até às 22 da noite. Então, para que todos possam ter um melhor horário para poder exercer o seu direito ao voto. E nessa eleição vai se estar escolhendo os representantes da Romênia no Parlamento Europeu, que é de suma importância, porque lá são definidos orçamento da União Europeia, mudanças de lei. Então, é a representatividade da Romênia no Parlamento Europeu que acaba sendo de fundamental importância para todo o bloco da União Europeia. É possível fazer um convite em Romênia, um convite para a comunidade, para prestigiar e também, mesmo que ele não vai votar, para acompanhar esse momento histórico? Claro que é possível, né? Muito bem, obrigado pelas informações e obrigado por se desdobrar para conseguir chegar aqui e falar para a nossa audiência. Nós que agradecemos aí à NDTV, todo o time, por essa oportunidade de estar falando um pouco da nossa comunidade aí. Muito obrigado. Ah, legal. Márcia, bom, essas são as informações, a gente vai estar acompanhando, inclusive, esse momento histórico lá dos romenos em Iporã do Oeste no domingo e trazendo, logicamente, todas as informações aqui de segunda-feira. É com você. Diego Antunes, que maravilha. Você estava fazendo a entrevista e eu pensando como o nosso estado é lindo, né? Como é acolhedor. Temos tantas culturas diferentes, né? É a portuguesa, a soriana, a italiana, a alemã, a romena. Esse momento importantíssimo, que bacana. Obrigada, viu, a você e o Alexandre Madoglio por terem sugerido essa entrevista, esse assunto para a gente dividir aqui no nosso LD Notícias dessa sexta-feira. Bom fim de semana para você, com certeza na segunda eu estou te esperando.